E voltamos com mais gameplay de Fatal Frame, Mask of the Lunar Eclipse, Project Zero. Galera, é o seguinte, quer dizer, Project Zero é o nome em japonês, né? Vamos continuar aqui a história, esse capítulo vai ser com Shochiro, o nosso investigador. Vamos ler o sumário aqui, porque faz um tempo que a gente jogou, né? Enquanto investigava na enfermaria Raibara, Shochiro descobriu que os procedimentos performados nos pacientes eram ambos inumanos e ilegais. Eles estavam sendo usados como cobaias pelo diretor Shigeto Raibara, para algum fim desconhecido. O filho de Shigeto, Yoh, também era um cúmplice nesses crimes. Mas por que Shigeto era tão obcecado em encontrar a cura para a Síndrome da Luz do Luar? A maior pista até agora é o ritual do Hougetsu Kagura. Com a dança sendo causada pela Síndrome da Luz do Luar, com o Kagura, que é a doença, né? A doença sendo causada pela dança em vários pacientes. Os raibaras acreditavam que as máscaras e as músicas eram a chave para a cura. O Kagura também aconteceu no dia que as meninas desapareceram há 10 anos atrás. Isso é mais do que só coincidência? E quem é a mulher perturbando... Perturbando as fotos pintadas pelos pacientes no Hougetsu Hall? Putz, mano. Aê! Fallen Petals. Fase 10. X. Shoshiro Kirishin. Vambora! Será que ele vai dar de cara com a Sakuya, mano? Mass Disappearance Cause. Ok. Isso aqui é... A gente agora vai ter que tirar foto da coisa que tá aqui no meio. Quais são as lentes dele que eu já até me esqueci? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Eu tinha me esquecido. Vamos lá. Spirit Stone Flashlight. Quais são as lentes? Chain. Enquanto equipado, aumenta o tempo que você tem pra tirar uma foto. Beleza. Enquanto equipado... Ah, tá. Permite que fotos sejam tiradas. Beleza. Uma é pra matar, a outra é pra dar dano. Ah, essa daqui é pra tirar foto. Vambora. Vambora. Esse lugar... Que lugar é esse? Esse é o lugar que tem a piscina. Parece familiar esse lugar. Dois anos depois do último festival, eu vim aqui buscando os Raibara. Eu vi aquela mulher e eu não me lembro de nada. É, mano. Depois de tudo, ele não se lembra. Que que é isso aqui? Que item é esse aqui? Pra quem não tá acompanhando a série e tá caindo de paraquedas, eu já tô fazendo ela faz um tempão. Tem uma playlist no canal aí. E o Kumagaki, livro de anotações. Vamos ler aqui o diário do maluco. As visões continuam a me trazer mais e mais obra de arte. E desde que eu vim pra Rogetsu Hall, elas só aumentaram a beleza de suas finalidades. Por exemplo, pegue minha peça intitulada Cinco Meninas Buscando a Luz. Ela descreve aquelas ingênuas e tolas garotas chorando por ajuda enquanto não sabiam... O que? Oblivious to their crime. Não sabiam do seu crime. Uma mistura de esperança e desespero. O peso da tarefa com o qual elas foram encarregadas. Meninas tão lindas. Ah, tá, ele tá falando do ritual com as crianças, né? Essa obra de arte pode ser chamada de união da minha visão, né? Conjuntura da minha visão. E agora as visões se espalham sem fim diante dos meus olhos. Então não tem nada. Essas visões são flores da salvação. Sim, elas trazem... Elas falam sobre salvação que nós estamos... Da salvação que estamos esperando. Seremos todos salvos da nossa própria aniquilação. Brilhante. Brilhante. União aniquila... Nossa! Brilhante e cegante aniquilação vai florescer sobre essa ilha. Toda a sujeira e... Toda a sujeira vai sumir e vai desabrochar. Parem e... Testemunhem as mulheres... As flores mulheres. Nossa, esse cara tá ficando louco. Veja os rostos dela cheios da beleza da aniquilação. O rosto sem rosto. As flores da aniquilação. Venha, venha, venha. O cara tava pirando, mano. Ele tá falando... É porque ele era um pintor, né? Então ele provavelmente enxergava... Ele enxergava o blossoming como uma beleza, né? Ele não enxergava o desabrochar da doença como uma coisa ruim. Ele enxergava como beleza. Deixa eu ver aqui. Investigue o lugar da foto. Eu já sei onde é já. É lá na... Na parte de baixo do... Do Rogetsu Hall. A gente vai ter que sair. Puta merda. Esse é o filho do diretor, mano. Vamos entrar. Vamos seguir ele, filho da mãe. O que que tem aqui? O filho do diretor, não tem como saber se ele morreu, né? E eu olhando para a foto, para a pintura. O que que você tá olhando aí, doida? Ela vai despertar. Tem um diário aqui. Olha, um livro preto. Por quanto tempo minha irmã vai ficar dormindo? Eu tentei de tudo para curá-la. Eu sujei minhas mãos com coisas ilegais e experimentos sem ética. Eu performei o ritual da descida. A cerimônia que as lendas dizem que traz o dia da tranquilidade. Que também pode ser a aniquilação, né? Ah, olha só. O louco entende como aniquilação. Ele entende como o ritual da tranquilidade, né? Não, o louco enxerga as coisas mais claramente do que o cara com filtros. Mas o ritual falhou. E agora minha irmã está presa no limbo. Metade entre a vida e a morte. O que deu errado? O que está desaparecido? Por que que eu vim até aqui? Por que eu andei até aqui? Seria mais fácil para mim se eu pudesse só me esquecer de tudo isso. A única esperança que eu tenho é nessa pintura. Tudo... Todos estão com medo dela. Mas ficando de frente para ela eu sinto um pouco de paz e calma. Minha irmã vai acordar. Um dia ela vai acordar. O que é isso? Uma chave? RogetsuhalB1F Onde é isso? Nossa! Nossa! É lá embaixo, cara! A mulher da pintura? Ele sente que ele conhece ela de algum lugar, o personagem. Eita porra! Essa cadeira não estava aqui, mano! Essa cadeira não estava aqui! Eita porra! Meu Deus do céu! Ela vai desabrochar! Filha da gana! Morre! 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 O que é isso? Tem alguma coisa no chão. Ah lá as anotações dela. Uma carta. Um dia ensolarado. Eu estava sentado na veranda, varanda, no quintal, quando aquilo apareceu. Veio caminhando e o quintal congelou. Aquele que não tinha rosto. Aquele que está morto. Ele anda. Aquele sem rosto olhava para o homem parado no jardim. O rosto dele estava destruído. Aqueles que viam o rosto dele tinham seus rostos destruídos. E aquele sem rosto entrava pelo hospital como se nada acontecesse. Tinha começado. Pela primeira vez na minha vida, eu que tinha nascido para morrer. Senti uma espécie de adrenalina. Começou. Tinha começado. Eu senti aquele sentimento de antecipação. Como uma criança antes da sua primeira viagem longe de casa. Para lugares desconhecidos. Vamos andar mais um pouquinho do que o de costume hoje. Algum lugar onde nós ainda não estivemos. Vamos talvez ir para a praia. Maluco. Esses fantasmas são todos loucos, cara. Eu acho que, pelo que deu para entender na carta ali, ela foi morta e visitou outro lugar, né? Provavelmente esse lugar que ela quis visitar foi porque ela morreu. Ela viu o rosto de seja lá quem for que entrou. O sem rosto. E ela provavelmente foi morta. Será que tem coisa... Vamos voltar aqui porque esse jogo trola a gente, né? Ele deixa itens para a gente buscar nos lugares pós-capítulo. Por exemplo, eu já estive aqui no capítulo retrasado. Talvez tenha mais algo aqui para pegar. Não, não tem nada, não. Acho que não vai ter nada no outro também, não. Caguei, vambora. Não vou tomar mais o tempo de vocês com besteiras. Ou, desce o like no vídeo aí, quem está assistindo aí. Eu esqueço de pedir às vezes. E deixe um comentário, tá? Eu não vou entender que vocês estão querendo assistir a série se vocês não estão comentando no vídeo. Eu sei que tem gente que está assistindo porque vocês já comentaram no passado. Mas comenta, cara. Comenta mais uma vez. Deixe um comentário nos vídeos para... Sei lá, mano. Mostrar que você está assistindo. Senão eu vou trazer... Eu ia trazer diários os episódios de Fatal Frame. Eu comecei a trazer semanal porque vocês não estão engajando. É só vocês verem os vídeos do canal aí que tem mais view. Pessoal, sempre deixe nos comentários. Ok. Vamos comprar coisas aqui. Comprar mais cura. Comprar mais... Tá bom, chega de cura. Vamos dar um save maneirinho. Pra gente não voltar tudo, né? Vamos salvar aqui. Vamos lá. Falling Petals. Pétalas caídas. É... Eu já sei onde tem que ir já. É só descer. Opa! Tá fechado, né? Maldito elevador. Vai vir fantasma dessa porra. Quer ver? Ah, meu. Eu já estou até esperando. Já estou até esperando. Vem, filha da mãe. Ah, não veio, não. Não veio nenhum... Ah, eu tenho dois objetivos aqui. Eu tenho que ou descer pro porão... Ou ir pra... Pro quintal, né? Ah... Agora eu estou em dúvida. Vamos no primeiro andar. Vamos primeiro. A gente pegou a chave do... Do... Do Hall of Purification. Que é o lugar que... Que a gente pegou a chavinha, né? Mas eu não sei qual dos objetivos é o principal. Investigar o lugar da foto é o principal. Mas o Hall of Purification é secundário. Aparentemente. Aparentemente o Hall of Purification, que é o que está aqui... É o que a gente vai primeiro. Vamos embora. Hum... Tá fechado. Tá fechado. Beleza. Então eu não tenho escolha. Eu vou ter que ir pro Hall of Purification... Ah... Por aqui por fora. Deixa eu ver o mapa. Ah... É por aqui por fora. Que aí eu desço aqui... É, eu desço aqui... Deixa eu ver... Rogueto B1F. Dá pra vir por fora. Dá pra vir pelas escadas. Dá pra vir por várias escadas aqui pra baixo. Ou não. Pera aí. Essa é a Underground Passage. Essa aqui é do lado de fora, se eu não me engano. Putz, e agora? Como é que eu chego no lugar? Acho que eu vou conseguir a chave tá aqui. Em algum momento. Vamos vir aqui fora primeiro. Opa! Não é aqui. Pera, deixa eu ver o mapa. Deixa eu ver o mapa certinho, que eu acho que não é aqui. Aqui é outro lugar, mano. Aqui é onde ficavam os pacientes de periculosidade alta. Onde ficava a Sakuya. É do outro lado do... É do outro lado do lugar aqui. Azo Museum. Ahn... É desse lado aqui, não é? É desse lado aqui. Vista do quintal. Putz, mas é onde essa merda? Ah, é aqui. É aqui, é aqui. É assim que a gente passar por essa porta aqui. Faz tempo que a gente não vem pra esse lado aqui do... Do Rogetsu Hall. Aí eu acabo me perdendo. Mas é aqui, ó. Pra cá é a descida que a gente precisava ir. É aqui. Provavelmente a gente vai conseguir chegar. Cara, tem algum item aqui? O jogo brilha. O jogo brilha como se tivesse item aqui. Ah, tem um item aqui, ó. Mirror Stone. Ih, eu não posso carregar mais de uma. Droga. Droga. Tem um item aqui. O que é isso? 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 Ele viu todos os pacientes sendo mortos Vamos descer por onde ela veio O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E agora? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?